Deixo pra depois, paro de pirar Se vai me ligar, se eu penso em você Eu desaprendi a te paquerar Vem bem devagar, alguém me ajudar Eu entrei, eu me apeguei as minhas basbites Me bateu com um estalo feio com um clique Eu chorando no banheiro, água escorre o copo inteiro O vidro reflete o medo Eu chorando no banheiro, água escorre o copo inteiro Meu drama começou cedo 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 Meu drama começou